Então, muito bem. Pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, tranquilos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar numa campus fazendo a apresentação, especialmente com um assunto que eu gosto muito, que é a astronomia. E o que eu venho trabalhar hoje com vocês, venho apresentar, é um nome um pouco diferente. Tem a temática chamada Astronomia, um laboratório com tecnologia a céu aberto. Eu me chamo Adriano Leonês, eu trabalho aqui ao lado, no Planetário de Brasília. Antes disso, eu estudei Ciências Naturais na Universidade de Brasília e eu sou membro do Clube de Astronomia de Brasília também. Bom, aqui tem algumas imagens, essas abaixo, que representam um pouco daquilo que foi a minha formação, de ter um tutor, que nesse caso é esse rapaz aqui, o meu professor Paulo Brito, tem por característica usar chapéu. Por que que escapou aqui? O que que está vendo? Então, esse é o meu professor e qualquer pessoa, qualquer um de nós, a gente tem um mentor, tem um sujeito que nos ajuda, nos ensina e a gente vai levar essa pessoa por toda a vida, não só da parte técnica, da parte que a gente aprende na universidade, mas também com relação àquilo que a gente vai aprender com ele também, tendo aprendizado por toda uma vida. Dito isso, a primeira coisa que nós precisamos saber, em um evento como esse, em qualquer local, é nos posicionarmos, onde nós estamos. Bom, nessa parte eu não vou me alongar muito, mas, para podermos dar um contexto, digamos, cósmico, nós estamos no Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui em Brasília, que é localizado na Via N1, Eixo Monumental. Aqui em Brasília, Distrito Federal, que está no Brasil, na América do Sul, que está na Terra, no terceiro planeta distante do Sol. O Sol, por sua vez, compõe o Sistema Solar, 30 mil anos-luz a partir do centro da galáxia. No braço espiral de Órion, em oposição a uma galáxia Anã, essa galáxia Via Láctea faz parte do grande aglomerado de virgem, e isso dentro do nosso universo conhecido. Se vocês, por acaso, conhecerem algum amigo extraterrestre, seja dessa galáxia ou de alguma outra, esse endereço completo dá a direção a vocês, de qualquer posição, certo? Bom, só para a gente poder dar um reforço nessa localização, aqui, então, a Campus Party, Brasília, que era para ter sido realizada um mês atrás dele, vado de alguns acontecimentos. Não foi possível, então, cá estamos hoje. Aqui estamos, naquela direção ali, onde está o Estádio Nacional. O Planetário de Brasília fica aqui, mais ou menos, onde está o Centro de Convenções, um pouco à frente, bem aqui ao lado, como eu disse, é onde eu trabalho. Isso tudo está na Terra, então, a gente vê aqui a nossa casa, o nosso palito do ponto azul, tanto a parte diurna, quanto a parte noturna. A Terra é um dos oito planetas que compõem o Sistema Solar. A gente vai falar um pouquinho deles mais tarde. Essas escalas aqui estão em seus respectivos tamanhos, não estão em escala de distância. A nossa galáxia, a Via Láctea, esse é o modelo dela. A Terra, junto com o Sol e os demais planetas, está posicionada aqui, nessa direção, há 30 mil anos-luz a partir do centro, e lá do outro lado está essa galáxia que fica posicionada na direção da constelação de Sagitário. Essa é uma foto do Ultra Deep Field do Hubble, foi obtida no ano de 2004. O Hubble, como é que essa foto foi feita? Digamos que eu tenha uma área que equivale a 1 vinteavos da Lua Cheia, 5% da Lua Cheia. Seria mais ou menos essa parte escura do meu celular, e todo o restante dele seria a Lua Cheia. O Hubble captou uma foto dessa parte escura, e durante 11 dias, ele ficou captando fótons dessa área escura. O resultado foi essa foto aí, obtida há cerca de, deixa eu ver, 14 anos. E essa foto contém facilmente 10 mil galáxias. Cada pontinho brilhante que você vê, mesmo os mais difusos, todos eles são galáxias. Um argumento, de novo, um argumento que eu costumo utilizar bastante para poder explicar se existe vida fora da Terra, é um argumento puramente de probabilidade. Por quê? Nós estamos numa galáxia, que é a Via Láctea, que tem conhecidamente registrado 4 mil planetas. A gente, vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde também. Desses 4 mil planetas, existe um planeta com vida, que é o qual nós estamos, a Terra. É aceito pela ciência que cada galáxia tem, pelo menos, a mesma quantidade ou mais de estrelas, da ordem de 200 bilhões de estrelas cada galáxia. Então, nessa imagem, estamos falando de cerca de 10 mil galáxias, cada qual com 200 bilhões de estrelas, cada uma dessas estrelas contendo, pelo menos, um cortejo de planetas. Então, em termos de probabilidade, é capaz de termos vida, desde a forma mais simples, que será a bactéria, em algum local do cosmos. Onde? Falta aquele 1% de confirmação. Ainda não temos essa informação. A ciência ainda estava, saindo nesse sentido, a fim de poder dar essa resposta. E tudo isso, em algo em torno conhecido de 100 bilhões de galáxias em todo o cosmos. Só que só temos algum exemplo de uma foto que o Lobo Robo obteve alguns anos atrás, no seu demissério norte. Bom, por que que costumamos estudar a astronomia? Uma das ações é a que está descrita aqui. A astronomia é útil porque nos eleva acima de nós mesmos. É útil porque é grande, é útil porque é bela. Isso é o que se precisa dizer. É ela que nos mostra o quanto o homem é pequeno no corpo e o quanto é grande no espírito. Já que nesta imensidão resplandecente, onde o seu corpo não passa de um ponto obscuro, sua inteligência pode abarcar inteira e dela fluir a silenciosa harmonia. Assim, atingimos a consciência de nossa força. E isso é uma coisa pela qual jamais pagaríamos caro demais. Porque essa consciência nos torna mais fortes. Esse conhecimento da astronomia, esse conhecimento que os antigos obtiveram desde o seu estudo mais antigo, datado de 30 mil anos, até os dias atuais, esse conhecimento vem sendo usado pela humanidade. Tudo o que nós estamos vivenciando hoje aqui na campus, e vivenciaremos nos próximos dias, e também em outras edições, essa aplicação tecnológica, ela já é conhecida, já é usada há muito tempo pelos antigos. Um bom exemplo disso são a construção, não somente das pirâmides, mas também de grandes observatórios, que demoraram séculos, às vezes milênios, para poderem ficar prontos. E esses grandes aparatos, essas grandes construções, deram a sustentação e deram as primeiras informações de como o cosmos funciona. Então, essa inteligência passada de geração em geração, esse conhecimento que vem, desde antigamente até os dias atuais, esse conhecimento é importante para poder termos esse aprendizado todo que obtemos hoje. Acredito que todos vocês já tenham visto esse desenho. Então, nós temos aqui o Rei Leão, que aqui é o Zimba, o Timão e o Pumba. Aqui eles estão, como vocês veem, observando o céu. E a seguir, vai seguir uma apresentação. O áudio... O que serão aqueles pontos brilhantes lá em cima? Ah, Pumba, eu não imagino, eu sei. É? O que são? São vagalumes. Vagalumes que ficaram grudados naquela... coisa grande azul escura. Pumba. Eu sempre pensei que fossem bolas de gás estourando a bilhões de quilômetros daqui. Pumba, pra você só existe gás. Simba, o que é que você acha? Ah, eu não sei. Fala, 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 simba, os antestossos. Fala. É bom. Sim? Já me disseram uma vez que os grandes reis do passado estão lá olhando por nós. Sério? Quer dizer que um bando de reis mortos estão olhando pra nós? Quem falou uma coisa dessa? Que palhaço contou a piada? Bobagem. Você me mata, dizia. alguma coisa que eu disse? Essa breve animação, ela nos mostra três visões, que assim são as assim chamadas visões cosmológicas. Ou também são chamadas de três tipos de concepção, que são a visão técnico-científica, aqui retratada pelo Pumba, a visão que é conhecida tecnicamente de visão do senso comum, aqui retratada pelo Timão, e a visão mítico-religiosa, que é a retratada pelo Simba. Dessas três visões, qual delas está correta, sob qualquer ponto de vista? Se vocês forem questionar a mim, ou qualquer outra pessoa que aqui está, certamente vai dizer que é a visão que é retratada pelo Pumba. São bolas de gases, férias de gases, estourando a bilhões de quilômetros daqui. Agora, se você perguntar pra outra pessoa, que tem uma vertente um pouquinho mais, como eu costumo dizer, esotérica, ela vai defender a visão do Simba. São de fato reis do passado, são pessoas que vieram a falecer, agora estão observando por nós, são anjos, pode ser qualquer coisa do gênero. Mas se for perguntar pra uma criança de quatro, de cinco anos, a visão do Timão é a que está correta. O que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, dizer que é necessário que tenhamos um profundo respeito por qualquer conhecimento, por qualquer informação, venha de onde ela vier. Porque o simples fato de eu estar dialogando com vocês ou com qualquer pessoa, eu não conheço o contexto da pessoa. Então, ela vai ter uma informação que ela pode ser muito técnica do ponto de vista dela, mas ou eu já vou ter aquele conhecimento, ou ele vai ser uma informação a mais pra mim. Então, essa informação eu não vou ter. E qualquer pessoa vai ter pelo menos uma dessas três lições. Por exemplo, eu, Adriano, eu sou péssimo com botânica, com plantas. Então, se aquela árvore ali, por exemplo, aquelas palmeiras, o que é aquela palmeira? Ah, pra mim é uma palmeira que pode dar coco e essa informação pra mim basta. Agora, se perguntarem pra uma outra pessoa que tem um conhecimento mais técnico, vai dizer que essa palmeira pode dar um coco, que pode ter uma água que pode servir pra me hidratar e tudo mais. Uma outra pessoa pode falar assim, ah, se você plantar aquela árvore ali, pode ser que você tenha sorte no futuro, que essa informação vai ser bastante importante pra você. São conhecimentos que a gente vê, que observa e a gente aprende ao longo da nossa vida. E a gente, em experiência, vai poder discernir qual que é mais importante e qual que é mais correta pra nós e sobre qual contexto. Bom, pra quem está observando aqui, aqui nós somos dois, eu e o meu irmão gêmeo. Então, isso não é um holograma, de fato, somos eu e o meu irmão nessa imagem. É pra poder causar justamente essa reflexão. Temos terraplanistas aqui? Eu não sei. E, francamente, essa informação pra mim, é, a pessoa acredita no que quiser. Tem quem acredita em Papai Noel, Coelho da Páscoa, Duende, que nome, etc. Mas, em si, não é controverso. A Terra é redonda, a Terra é plana. Esse conhecimento, essa informação da Terra plana ou redonda, isso já deriva, já desde muito tempo. Isso não é novidade pra nenhum de nós. Recentemente, essa informação ganhou força na internet e se disseminou. Mas, essa informação não é nova. Essa era a concepção dos povos antigos de como era o cosmos. Nós tínhamos, antigamente, pensamentos dizendo que tínhamos uma tartaruga que sustentava quatro elefantes, que sustentava a Terra que estava suspenso no cosmos. Essa era uma das visões. A outra é aquela que está ali ao lado. Colônias de Terra que sustentam a Terra, colônias do céu que sustentam a Eceira Celeste, que sustentam o céu Sibério, que está boiando no Oceano Primitivo e temos esse céu Sibério. Acima do céu temos um Oceano Celeste e acima desse Oceano Celeste um céu Império. Espera aí, Adriano, você está falando que tem o oceano lá no céu? Bom, faz sentido para os antigos. Chove de vez em quando. Essa era a explicação deles para a chuva. Tem um oceano lá no espaço de tempos em tempos que cai água. Então, essa era a informação deles. A que é conhecida dos povos da mitologia grega é aquela ali da esquerda. Nós temos o Tártaro, temos o Oceano, temos a Terra e o Éta que seria o elemento composto divino. Então, são três visões, ambos, os três aí, contendo a Terra plana. Isso também deriva do fato de que lá no céu do norte, as estrelas, elas não transitam de leste a oeste tal como aqui no centro-oeste. Tipo, nascendo ao sol, passando acima das nossas cabeças um pouco inclinadas ou não. Elas aparecem mais rasas, elas nascem a leste na mesma direção, fazendo uma trajetória um pouquinho mais plana, inclinada, nessa direção. Então, como as estrelas e o sol transitavam dessa forma e como essa era a versão que eles tinham, fazia sentido essa concepção da Terra plana sob essa perspectiva. Embora, outros cientistas, outros pensadores tivessem uma outra versão. Aqui, nós estamos observando uma visão da Terra já esférica e aceito aqui a existência de cinco elementos. A Terra, o ar, a água e o fogo, que era defendido aqui especialmente por Aristóteles. Esses dois sistemas são chamados de sistema aristotélico-pitolomaico, porque esse sistema perdurou mil e quatrocentos anos dentro da história da ciência. O pitolomeu, ele teve o êxito de introduzir dentro desse sistema algo chamado epiciclo, um conceito matemático não usado por ele. Acho que eu pulei essa parte. Deixa eu voltar aqui. Então, o que que acontece? Aqui dentro, nós temos a Terra. Além da Terra, temos planetas tal como é o seu trajeto ao longo da noite e esse movimento era tão mais, era sua posição aqui, como está escrito. Esse movimento relacionava o quanto mais lento fosse o movimento desse planeta entre as estrelas. Então, a Lua caminhava mais rápido e Mercúrio e Vênus tinham um trajeto diferente, o Sol também e mais afastado, Marte, Júpiter e Saturno. Sete os elementos aqui. Isso é um conceito bem importante. Então, os planetas mais externos, eles descreviam esse movimento dentro da sua órbita que é o chamado epiciclo, que foi colocado pelo Ptolomeu e deu sustentação matemática ao modelo que era bem amarrado logicamente por Aristóteles. Esses planetas, os cinco, eles podem ser observados a olho nu. Os cinco de uma vez, ainda das épocas do ano, sim. Essa é uma simulação feita com o estelário. Temos aqui na ponta, aqui desse lado, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno e Marte. Isso, no mês que vem, no dia 28 de julho, às seis e meia da tarde. Então, se vocês estiverem numa área afastada da cidade, com uma certa visão do céu, céu limpo, bonito, sem luminosidade, vocês poderão ter o privilégio de observar os cinco planetas, esses cinco são observáveis a olho nu. em um dado momento, pode ser que a Lua apareça aqui, perto do dia 26, ou dia 29, dia 30, porém, em alguma dessas datas, a Lua vai estar presente também no céu, pouco antes do pôr do sol. Então, vai ser uma visão interessante, porque vai ser de uma tacada só, a observação de sete dos astros, que são chamados de Hatches, e observados a olho nu. É com essa informação também, que os antigos tinham e davam as datas dos dias da semana. Então, aqui nós temos, como é dito em bom português, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e sábado, aqui, como é dito em latim, e essa data em latim inspirou a nomenclatura dos dias da semana em outros idiomas, o dia do sol, domingo, o dia da Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. No anglo-saxão e também no idioma inglês, esses são os dias da semana, Sunday, que é o dia do sol, Monday, que é o dia da Lua, Tuesday, que seria equivalente ao deus nórdico da guerra, que é esse tal de tios, Wednesday seria Wobbens Day, o dia de Odin, Thursday, o dia de Thor, o deus trovão, conhecido da Marvel, Freigard Day, que seria Frida, também deusa meteorológica nórdica, da beleza, e Saturno's Day, que é o dia de Saturno, que é o astro que descreve o seu movimento mais longo. Então, cada um dos dias da semana recebem o nome de figuras de divindade. Isso não acontece em português, porque é uma tradição cristã. Todo dia é dia de feira, dia de feriado, dia de algum santo. Então, daí, derivou essa nomenclatura. Aconteceu de novo. Vamos lá. Agora, se aparecer aqui o conceito de pliciclo, na hora que eu estava diagramando os slides, apareceu. Bom, o que está acontecendo aqui? Nós estamos observando o movimento de retrogradação de Marte dentro da esfera celeste. Aqui, vocês estão observando também o movimento de Marte e aqui atrás as constelações zodiacais, que são aqui gêmeos, câncer e também a constelação de Leão. Disso eu falarei depois. O fato é que, dependendo da posição do planeta, especialmente Marte, Júpiter e também Saturno, eles, em dado momento, fazem um movimento de retrogradação, que aqui está animado. E esse conceito de pliciclo é justamente a órbita desse planeta em relação à Terra, já que o sistema dos antigos é um sistema chamado geocêntrico. Nessa posição, então, dentro da sua órbita, esse planeta descrevia um movimento de epiciclo e isso explicava o movimento dele dentro da esfera celeste. Na verdade, o que acontece, nós iremos observar aqui, é isso aqui. Como a Terra está mais próxima do Sol em relação à Marte, há um dado momento que a Terra chega nessa posição em relação à Marte, Marte fica para trás e isso é o que observamos no céu. Marte se aproxima junto com as estrelas, ele para porque, em relação à Terra, ele também cria um ponto estático e depois ambos continuam o seu movimento dentro da dinâmica da mecânica celeste. Isso é o que acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque os antigos tinham que colocar ciclos dentro de epiciclos para poder explicar o movimento aparente que era observado no céu. Então, se a gente tem um sistema geocêntrico, gera toda essa complexidade de movimento. A gente tem, eventualmente, os objetos aqui dando giros dentro das suas órbitas e isso deixou um sistema bem confuso e bem estranho de ser observado. Um sistema com o Sol e não a Terra no centro, além de poder ter um sistema mais simples, também dava a mesma explicação do porquê que o movimento de retrogradação acontecia, tendo a Terra não só no centro de tudo. Então, essa aplicação durou 1400 anos do sistema geocêntrico. Em 1400 anos foi desenvolvido um modelo matemático, foi sendo aplicada toda uma matemática que, especialmente o Kepler, teve bastante êxito de desenvolver junto com o Tico Brahe. O Tico Brahe obteve muitos dados importantes que deu sustentação a esse sistema. E, assim, nós temos o modelo heliocêntrico, o Sol e não a Terra no centro de tudo. De tudo, eu quero dizer, dentro do cosmos. Essa fala é interessante porque ela deriva dos parâmetros curriculares nacionais. Hoje, os assim chamados, como é que é o nome? Base Nacional como Curricular. Um nome diferente, mas a frase permaneceu. Bom, Galileu e Copérnico tiveram bastante importância dentro da percepção do movimento da Terra como astro do Universo, não um astro apenas dentro do que a gente já conhecia. Essa compreensão do sistema céu, terra e lua é um dos fundamentos da história das ideias do desenvolvimento científico. No século XX, o espaço cósmico mostra-se palco concreto, espaço concreto onde eu estava aqui da aventura humana, quando se explora todo o sistema solar por meio de sondas e naves espaciais e o ser humano, a humanidade, chega à lua. O Universo, sua forma, seu tamanho, seus componentes, sua origem e sua evolução são temas que atraem os alunos de todos os níveis de ensino. O público amador é muito importante para a obtenção e conhecimento astronômico. Tem uma rede brasileira chamada Abramon, que é uma rede que observa e monitora meteoros. Essa rede já identificou cerca de 15% de todas as chuvas de meteoros já catalogadas. São da ordem de 800 chuvas de meteoros, tanto as que estão no céu do Emissério Norte quanto as que são observadas aqui no céu do Emissério Sul. Então, essa colaboração que o público amador fornece é bastante interessante. Aqui, então, nós temos como que se deu a formação do sistema solar e o quanto que a tecnologia, que o avanço das informações é importante para nós. Uma estrela nasce a partir de uma nebulosa, de uma nuvem de gás, poeira e plasma. Por alguma razão, toda essa nebulosa rotaciona e isso atrai material para o seu interior. Quando isso acontece, um processo chamado reação nuclear acontece, difusão, tem hidrogênio com hidrogênio se batendo ali dentro, isso começa a fazer com que a nebulosa dê estalos. Esse estalo começa a acontecer continuamente e isso dá origem a uma estrela. O material que sobra, derivado dessa formação, forma grânulos que se acumulam e isso dá formação aos planetas. Aqui, ao lado, imagens do telescópio ALMA, são antenas que captam imagens do céu em ondas de rádio. Essas informações também estão livres, podem ser obtidas a partir da página da ESO. Vocês podem obter as imagens e informações a partir de lá. E aqui a gente tem a formação não somente da estrela, como também de protoplanetas. A gente tem um disco quente sendo o formato, ou seja, um exoplaneta sendo observado diretamente pelo telescópio. Isso também nos ajuda a entender por que planetas roxosos se formam mais perto da estrela e os gasossos se formam mais afastados. Nós temos aqui toda essa coluna de gás, então ele está bem afastado em relação à estrela e pode ser que aqui no interior estejam os planetas roxosos depois que a estrela resfriar, depois que todo o sistema se estabilizar e assim temos um sistema com três ou mais planetas sendo gerados ali nesse interior. Assim, então, se formou o Sol. Aqui nós temos os componentes do sistema solar, os roxosos, aqui ao lado, os gasossos que também estão aqui. Além deles, temos os planetas anões. Até hoje, há uma discussão sobre Plutão ser ou não ser um planeta anão. Essa discussão, ela imaginava-se teria sido finalizada no ano de 2009, foi quando se definiu a nomenclatura de planeta anão, até hoje ela é bem polêmica, mas o que acontece? Planeta, para ser planeta, tem que ser um corpo celeste mais ou menos redondo, esférico, em que a gravidade atua em todas as direções e o mantém assim. E esse corpo celeste tem que ser o objeto dominante da sua órbita. Então, por exemplo, a Terra é o objeto dominante da sua órbita, mantém a Lua girando ao redor dela e não o contrário, e não tem nada que ele esteja orbitando. O caso de Plutão, tem muitos outros corpos celestes nos assim chamados cinturão de Kuiper, que é uma região do sistema solar em que ficam corpos celestes como Ceres, como Eris, aliás, desculpa, como Eris, Plutão, Maki-Maki e Raumea. Esses quatro são planetas anões e o Ceres, que antes era considerado um asteroide, foi promovido, digamos, na categoria de planeta anão. O Vesta também é redondinho, está no meio do cinturão de asteroides, mas ainda é um asteroide e não foi promovido. O Cédna, Orcus, Qualar, Varona e Ixion, todos os cinco aqui, ainda são considerados TNOs, objetos transnetonianos. Então, essa discussão sobre Plutão ser planeta ou não ser planeta ainda está acontecendo, porque, de fato, esses corpos celestes, eles também obedecem às três leis de Kepler. Eles descrevem uma órbita elíptica, eles varrem áreas iguais em tempos iguais e seu movimento, ele é mais lento conforme ele é mais distante em relação ao Sol. Só que, depois que surgiu essa definição, então, os cinco corpos ali acima são planetas anões e os seis abaixo não são, pelo menos por enquanto. Aqui, falando brevemente sobre os movimentos que a Terra possui, a Terra possui esse movimento que é de rotação, então, nós temos aqui, aqui, não é o céu que gira, é a Terra que gira, mas aqui, para exemplificar que nós temos um lado sendo iluminado, mostrando que é o dia e um lado que não é iluminado, que é noite. Aqui, nós temos essa animação conforme a gente vê a partir do espaço a Terra. Essa mancha escura aqui passando é a nossa Lua. Essa imagem foi filmada durante o eclipse observado no ano de 2016. Na Terra também, então, a se chamada o movimento de translação em relação ao Sol. Aqui, é a inclinação da Terra que explica a existência das estações do ano. Então, nós estamos num momento em que nós estamos no nosso inverno, começou na quinta-feira passada, no dia 21. Nós temos o céu do norte sendo mais iluminado do que o hemisfério sul. Isso é o que dá a dinâmica dessa diferença de incidência da luz solar no nosso planeta. Essa diferença é o que dá os ciclos climatológicos e, consequentemente, as estações do ano. Não é somente a Terra que é inclinada, a Terra inclinada é 23,5 graus. Nós temos os outros planetas, Saturno 27, Júpiter 3 graus, Marte 25 e tudo mais. Em cada uma das datas aqui, nós temos a ocorrência dos solstícios, o dia mais longo e a noite mais longa no respectivo hemisfério, ou sul ou norte, dependendo do mês. E, no mês de março e setembro, a ocorrência dos equinócios. Aqui, nós estamos vendo, então, a luz solar, essa que é a incidência dele diretamente na linha do Equador, na linha da Eclíptica, e no trópico de Capricórnio, e no trópico de Câncer. Durante muito tempo, eu me fiz essa pergunta de por que que o nome era trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. A minha professora de Geografia nunca soube me responder essa questão, do por que que o nome era esse. Acontece que, há muito tempo atrás, há mais ou menos 3 mil anos, no dia 21 de junho e no dia 23 de dezembro, a constelação que estava posicionada atrás do Sol, nessas datas, eram respectivamente, em junho, a constelação de Câncer, que aqui está, e 6 meses depois, a constelação de Capricórnio, estava atrás do Sol, dentro daquela emblemação, aqui, então, quando o Sol bate aqui, nessa data, tem a Terra, tem o Sol, aí atrás do Sol, aqui, ficavam essas constelações, e esse é o motivo do nome, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. E é também, aqui nós estamos vendo o Zodíaco, vale ressaltar o seguinte, o Zodíaco foi concebido, há muito tempo, como aplicação tecnológica, para ser um calendário, não para ser horóscopo. Por que isso? Dentro da Esfera Celeste, o Sol, caminhando, é o que é chamado de Zona da Eclíptica, que é feito pelo Sol, pela Lua e pelos planetas. Se o Sol caminha na Eclíptica, faz sentido dizer, que ele transita em média 30 dias, em cada uma dessas constelações. 12 vezes 30, dá 360, que é quase, a duração média do nosso ano. Então, esse é o motivo de termos, as constelações zodiacais, e elas servirem como referência, para poder encontrar, não apenas os planetas, mas também, o cortejo de asteroides. É nessa região, que eles são melhores encontrados. A Terra também possui, outros três ciclos, os estimados, a variação da excentricidade, cuja variação, é de 100 mil quilômetros, em 413 mil anos, ou seja, 100 mil em 150 milhões de quilômetros, não é nada. temos o movimento de inutação, também chamado tilt, que leva 41 mil anos, para acontecer. É uma variação, da inclinação da Terra. A inclinação atual, é de 23 graus e meio. Ela pode ir, para o mínimo, de 21 graus e meio, e para o máximo, de 24 graus e meio. O último, e talvez mais interessante, movimento, é o de precessão, que acontece, a cada 26 mil anos. Esse movimento, é interessante, porque é isso que dá, algumas nomenclaturas, que a gente observa, ao longo da história da humanidade. Como, por exemplo, a era de peixes, a era de aquário, que o pessoal disse, que a gente está entrando agora, a era de Ares, a era de Turo, e tantas outras. Isso tem uma consequência, por causa, do movimento de precessão. Deixa eu voltar aqui. Esse movimento, então, a Terra gira, como se fosse um peão. Aqui, nós estamos observando. E bem, o que acontece? Se a Terra está como um peão, eventualmente, ela vai estar apontada, para um lado, digamos que o Meleza, que seja, a inclinação da Terra. Então, sob uma mesma referência, a Terra, ela vai inclinar, o seu eixo, mais ou menos, nessa direção. E daí, para que a constelação, que esteja atrás do Sol, seja a mesma, 30 dias tem que se passar, para que isso aconteça. Então, digamos, daqui a 13 mil anos, a Terra não vai estar inclinada assim, a Terra vai estar inclinada, para o outro lado. Então, a constelação que estará atrás do Sol, por exemplo, no dia 23 de dezembro, não será a constelação, de Capricórnio, que é hoje. Será a constelação, de Câncer. Então, o verão, não será no mês de dezembro, o verão será no mês de junho. Isso é, é uma consequência do movimento de precisão, que leva 25.920 anos para acontecer. Então, tal como a gente observa aqui, o solstício de verão, ele encontrava-se na constelação de Câncer, muito tempo atrás. e agora está caminhando para a constelação de Gêmeos, que é a constelação seguinte, dentro da faixa zodiacal. Aqui, então, aqui, então, nós temos aqui, por exemplo, dentro da história, se formos pegar, por exemplo, a Bíblia, a época do grande dilúvio, foi 8 mil anos atrás, época de Câncer, que era a constelação que está relacionada à água. A divisão dos povos, do antigo Egito, lá de, do antigo Egito, do antigo Egito não, desculpa, muito antes disso, que é o Eusão e Jacó, era de Gêmeos, nós descendentes de Abraão. Algum tempo depois, temos a adoração ao bezerro de ouro, que é a era de touro. Tempos depois, cordeiro de Deus, que é um termo bem conhecido, a constelação de Ares. O símbolo do cristianismo é o peixe, estamos na era atual, constelação de peixes. Agora diz que nós estamos caminhando para a era atual, que é a era de Aquário, que isso deve acontecer nas próximas décadas, diria 100, 150 anos. O pessoal fala muito que as revoluções, algo que acontece no nosso planeta, é derivado dessa mudança de era. Até pode ser verdade, mas a ciência não tem elementos o bastante para poder dar essa afirmação. Pode ser verdade? Aí vai dar a crença de cada um. A astrologia é uma crença, não é uma ciência, porque a ciência necessariamente adota métodos científicos que se pode mensurar e se pode obter e as pessoas possam replicar e daí também ter outros conhecimentos derivados dessas conclusões. Bom, cada um separe as duas coisas. Eu opto por acreditar nas duas, mas é uma coisa minha. Cada um de vocês pode ter uma versão diferente. Aqui, nós temos a Lua, aqui nós temos as faces da Lua. basicamente, a gente vê a face que está voltada para a Terra. Então, na Lua nova, toda a luz da Lua está voltada para o Sol e da Terra não se vê nada. Na crescente, a gente vê metade. Ao longo dos 29 dias, que é o ciclo lunar, nós temos a variação aqui. A gente tem Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante, novamente Lua nova. 29 dias completos. Aqui, mais uma vez, cada uma das 29 fases que a Lua possui, se a gente for considerar também os dias dentro do ciclo. E o assim chamado efeito da maré. Esse efeito, ele é importante, ele tem uma relevância. Por quê? Na época da Lua cheia, ou da Lua nova, que aqui está, a Lua e o Sol ficam puxando a água, que é um objeto mais maleável. E faz com que essa água suba aqui. E isso é muito importante para o pessoal que pratica agricultura. Por exemplo, se quer um alimento que tenha mais água, que faça a colheita desse alimento na época da Lua cheia. Isso, de fato, é uma verdade. Porque a água que está abaixo do solo, por causa da Lua, e dessa dinâmica celeste, ela vai subir e ir para o solo, ir para as plantas, ir para a seima, e daí você tem alimentos mais suculentos, mais hidratados, digamos assim, com base no movimento da Lua. Esse conhecimento é, sim, importante e derivado dos povos antigos. Agora, se você quiser cortar cabelo para ver se cresce, se ganha em volume, aí, bom, é crença também, não é ciência. A Lua também é importante no que diz respeito ao calendário, tanto chinês, quanto o calendário islâmico. Uma coisa interessante é que o calendário islâmico, ele tem uma defasagem de 11 dias. Alguns calendários que têm como base o movimento da Lua, a cada três anos, eles adotam um décimo terceiro planeta. Vocês já devem ter ouvido falar, já aconteceu de novo, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da constelação do Ofioco, do Serpentário, décima terceira constelação na faixa zodiacal. Essa é a décima terceira constelação, ela é adotada em algumas culturas, porque a serpente é um símbolo de renascimento e de cura, porque a serpente é uma cobra, troca de pele, e é possível fazer um antídoto, um remédio, a partir do veneno da cobra ou da serpente. Então, os antigos já tinham esse conhecimento, sabiam dessa defasagem de tempo, a cada três anos do calendário lunar, e, com isso, a cada três anos, um décimo terceiro mês é adotado e utilizado para poder dar uma adequação ao ciclo. Não é toda a lua cheia ou toda a lua nova que acontece o eclipse solar ou lunar, porque a Terra, aliás, a lua é inclinada a cinco graus em relação ao plano de órbita da Terra em relação ao Sol. Por causa desse simples fato, não temos eclipse todo mês, ele só acontece, digamos, a cada seis meses. Então, aqui nós temos, quando acontece o eclipse solar, a lua na frente do Sol, dentro do plano de órbita, em relação do sistema todo, projetando uma pequena sombra, e aqui nós temos a Terra à frente da lua durante o eclipse lunar. Aqui nós temos, então, a assim chamada lua de sangue e aqui o eclipse solar. Aqui, mais uma vez, por que lua de sangue? Esse termo é bíblico do livro de Moisés, melhor dizendo do Êxito, desculpa, lá está falando que uma das pragas do Egito fala que a lua vai ficar vermelha como sangue, é só por isso o motivo. Na prática, quando a Terra fica na frente do Sol, a luz verde e azul não passa, a Terra bloqueia a maior parte dessa luz, e só passa a luz vermelha. Como a luz que a gente observa da lua é a luz branca do Sol, e na época do eclipse, no caso lunar, a luz verde e azul é bloqueada, então, somente a vermelha passa, e somente essa luz avermelhada é a que vem para nós e a gente consegue observar. Aqui, uma coisa interessante que é o tamanho relativo dos planetas em relação a outros corpos celestes. Os planetas rechazos, os anões, alguns satélites, planetas gasosos, aqui a gente vai ver atrás o Sol, tem estrelas maiores que o Sol, essas estrelas usando aqui é uma das três Marias, tem estrelas muito maiores que o Sol, o Sol nessa escala sumiu, virou um ponto, estrelas muito maiores que o Sol, o Sol nessa escala desapareceu, precisamos da órbita de Saturno para poder ter, por exemplo, a referência do tamanho de Nusseferi, também chamada Estrela Granada. Aqui, no canto inferior esquerdo, nós temos VY canis majores, essa era a maior estrela conhecida, ela não é mais a maior estrela conhecida, a maior estrela conhecida se chama o Y-Sketch, que fica na direção aqui, nós temos a constelação de escudo, essa manchinha vermelha aqui é onde está localizada essa estrela, ela já é a maior detectada, aqui nós temos a referência do tamanho dessa estrela, essa aqui é a Antares, que é uma estrela bem maior que o Sol, olha o Sol aqui relacionado ao tamanho dessa estrela e relacionado a muitas outras que existem na nossa galáxia, vale dizer, estrelas localizadas na nossa galáxia, pode dizer que existem estrelas maiores em outras galáxias, mas a tecnologia de observação ainda não é forte o bastante para poder nos dar essa informação, aqui algumas constelações, Orion, onde está localizada as famosas Três Marias, Aonintac, Aonilan e Mintaka, aqui a gente vê um desenho de uma constelação, alguns defendem que a definição de constelação é uma área, uma das 88 áreas do céu, isso forma a constelação, aqui o exemplo da constelação da Uça Menor, onde está atualmente a estrela polar, aqui o hexágono de verão, esse conhecimento foi passado pelos antigos porque é um conjunto de estrelas que é observado durante o nosso verão por pelo menos três meses, a partir de dezembro até mais ou menos um mês de março, os povos indígenas eles também tinham um desenho de constelação, aqui no caso a Ema, que é formada pela constelação de escorpião, do lobo e também o nosso cruzeiro do sul, a Ávia Láctea era chamada por eles de Tapirapé, na linguagem tupi-guarani Tapirapé quer dizer Caminho da Anta, pois a Anta é o maior animal da fauna brasileira, aqui outros desenhos de constelações que é identificado e observado pelos indígenas, cada cultura, cada povo, cada mitologia tem a sua própria maneira de dar nome às estrelas e também às constelações, estrela, falei muito de estrela mas o que é uma estrela afinal de contas? Nada mais é do que uma esfera de plasma mantida íntegra pela gravidade e pela pressão de radiação, você tem a força gravitacional tentando manter tudo redondinho, agindo em todas as direções, ao mesmo tempo você tem as reações nucleares querendo expulsar tudo, então essa força de explosão e de implosão vai manter a forma da estrela mais ou menos em formato esférico, aqui três estrelas, Altair em Águia, Benabe na constelação de Chisne e Vega na constelação de Ilheira, formou assim o chamado Triângulo de Primavera. Esse é o nosso sol, ele é bem ativo, a gente vê ali um exemplo de um laço de fogo sendo emitido pelo sol, esses laços de fogo eles acontecem por causa da ocorrência das manchas solares, perturbações magnéticas na superfície do sol, quando elas acumulam, a gente observa aqui essas sucessivas linhas, a terra perto de uma dessas manchas pequenininha, essa mancha tem facilmente 100 mil quilômetros de tamanho, a terra seria facilmente ejetada por uma dessas manchas aí, quando elas vêm na direção da terra, a nossa atmosfera, ou melhor dizendo, o nosso campo magnético faz com que essas manchas não nos atinjam, isso é muito importante no nosso campo magnético. Como esse campo magnético é mais fraco nos polos, a gente tem a ocorrência das auroras, a boreal, que acontece no céu do hemisfério norte e a austral, que acontece no céu do hemisfério sul. O termo aurora boreal é mais conhecido porque tem habitantes no hemisfério norte, ali na Rússia, os países nórdicos ali da Europa, Canadá, talvez nos Estados Unidos, como lá na Antárdia da Samora Pinguim, então não faz sentido o nome aurora austral, apesar disso também acontecer no hemisfério sul. Aqui, mais uma vez, o campo magnético da terra, ele é gerado pelo nosso núcleo, o núcleo interno e externo. O núcleo interno é rochoso e o núcleo externo, ele é líquido, se aqui dá para se dizer assim. Esse líquido, ele é formado por ferro e níquel. Nós temos ferro em movimento, ferro em movimento gera movimento de carga, movimento de carga gera movimento de campo, isso gera o campo magnético, que é o que a gente está observando aqui. E aqui nós estamos, né, esse fluxo de partículas aqui, que dá uma interação dentro da nossa magnetosséria, todo esse conjunto de partículas. Temos aí a importância do campo magnético da terra, temos animais, como é o caso aqui de borboletas e também pássaros, que seguiam, eles têm uma bússola, eles têm uma bússola no seu cérebro e essa bússola dá orientação a eles de como se orientar e como se locomover no nosso planeta. Por alguma razão, o nosso campo magnético, ele está se invertendo, ele está, temos o norte, o sul magnético, de uma hora para outra ele pode pular. Isso vai acontecer nos próximos anos. Quando que vai acontecer? Nós sabemos. Tem uma, tem um experimento que tem sido feito que utiliza sódio em estado líquido, que é um material que é fácil de se manipular. E tem-se observado esse comportamento similar com sódio. Isso pode dar parâmetros e informações para os cientistas para poder saber se o nosso campo magnético vai rotacionar nos próximos anos nas próximas décadas. E qual que seria a influência disso dentro da dinâmica do nosso planeta? O que que acontece se por acaso não tivermos campo magnético? Tudo isso aí. Nossos satélites serão destruídos, é o primeiro que está na linha de frente, a Terra vai ficar bem incandescente, se vocês já estão achando, por exemplo, que ficar no sol durante o verão vai queimar, a ausência do campo magnético vai ser de fato amassadura, como se estivéssemos à frente de uma fogueira durante o dia todo. os raios cortando a atmosfera em todas as direções, tempestades elétricas o tempo todo e a civilização que se baseia basicamente em toda a tecnologia ela não vai deixar de existir. Então, essa, a existência do campo magnético ela é muito importante para nós, porque ela nos dá proteção tanto dos nossos satélites quanto da nossa rede elétrica e consequentemente dos cabos de fibra óptica e de todo o nosso sistema de comunicação. aqui estão os nossos satélites eles observam em toda a faixa do nosso espectro desde os raios gama até as ondas de rádio e uma ínfima parte do infravermelho também é observada também aqui a gente tem os telescópios em terra o KEC o GEMINI o VLT o SAUT e tantos outros temos alguns alguns desses satélites também alguns dos telescópios observam o sol no infravermelho na luz visível no trivioleta também no rachis essa tecnologia nos é importante e é aplicada também no nosso cotidiano por exemplo o software que foi desenvolvido para poder corrigir o Hubble ele é utilizado hoje por exemplo para poder detectar câncer de mama pouca gente sabe disso e esse software foi desenvolvido em 93 para poder conceitar o Hubble depois que ele foi aplicado para poder ter essa aplicação por exemplo na detecção de câncer aqui muitos dos satélites que exploram os outros planetas exploram também o nosso sol e fazem diversos outros estudos atualmente nós temos caçado exoplanetas aqui o próprio Hubble os telescópios em terra o Spitzer o Kepler o TESS o DIMI o Webb Space Telescope que ainda não foi lançado esses telescópios são bastante usados para poder caçar exoplanetas é um método é um método simples não não é tão simples assim não caçar um exoplaneta dá trabalho o TESS que é um satélite que vai caçar exoplanetas pelo método de trânsito ele vai fornecer tantos dados que qualquer um de vocês aqui pode entrar lá na página da NASA dentro da página do TESS pegar os dados desenvolver algoritmos e a partir desses algoritmos poder encontrar o seu próprio planeta esse número que teve um salto como por exemplo o Kepler aqui antes do Kepler o telescópio que encontrou esses planetas pelo método de trânsito antes dele somente esse esse numerozinho aqui em azul em azul aqui foi o que foi encontrado esse em laranja só o Kepler encontrou até o Kepler 1500 planetas tinham sido encontrados depois dele outros 2500 foram encontrados e ainda existem outros 2000 3000 em fase ainda de estudo para ser confirmado como sendo também um planeta extrasolar deixa eu passar aqui aqui os outros métodos de caça de exoplanetas por velocidade radial por pulsar pelo método de micro-lente gravitacional pelo método de trânsito e também pelo método de observação direta esse de observar um planeta diretamente poderá ser visto ou pelo telescópio espacial de Emusweb ou pelo telescópio pelo ELT que será um telescópio de 39 metros instalado no deserto da Atacama lá no Chile aqui um dos principais satélites que foram observar outros planetas o que observa o Sol que é a Sorro o que estuda a Marte a Galileu que estudou Júpiter a Cassini que estudou Saturno e as Wilders 1 e 2 que explorou os planetas mais externos de Júpiter até Netuno para eu poder finalizar já que meu tempo já está um direito estourado aqui cinco importantes informações que é derivado da nova série Cosmos apresentada pelo Neil deGrasse Tyson questione a autoridade nenhuma ideia é verdadeira só porque alguém disse inclusive eu inclusive qualquer pessoa pense por si mesmo questione-se não acredite em nada só porque você quer acreditar em algo não faz com que seja verdade a mesma coisa os antigos eles acreditavam no sistema de Terra de um sistema que a Terra era o centro de tudo e não o Cosmos e não tudo teste ideias pela prova obtida após observação e experiências se uma ideia preferida não passar por um teste bem elaborado ela está errada esqueça então por exemplo estudar comportamentos de galáxias saber como que a nossa galáxia tem o seu formato isso foi estudando comportamento de outras galáxias não podemos estudar a nossa galáxia a mesma coisa a gente não sabe como é que a nossa galáxia irá evoluir então montar o quebra-cabeça no espaço é complicado é a mesma coisa que estudar uma árvore você não vai estudar uma árvore por um tempão 40 anos desde a sua semente até ela ficar com 40 metros então veja o seu modelo veja a sua ideia se ela está bem feita se o seu teste está correto e daí sim você consegue florescer em alguma informação siga a prova onde quer que ela te leve se não tiver prova não julgue é aquela coisa da ideia poder estar errada ou não por fim você pode estar errado até os melhores cientistas estiverem errados em algumas coisas qualquer cientista qualquer um de nós erra eu erro vocês erram nós somos humanos humanos erram por natureza se tem um criador se tem anjos eles sim são perfeitos nós não ainda não a gente está caminhando para essa evolução aqui eu finalizarei a minha fala mostrando que o que acontece do ponto de vista micro acontece do ponto de vista macro por exemplo uma célula lombana é perfeitamente parecível com o universo o nascimento de uma célula com a morte de uma estrela e o nosso olho parecido com uma nebulosa aquela imagem ali vocês podem fazer essa viagem do macro ao micro mas como eu tenho empissurada fica como digamos o bebê de casa por ora essa é a minha fala agradeço a todo mundo pela presença e atenção obrigado agradeço a todos obrigado